O ônibus buster está coberto de lama Cheio de molhada lama Pela lama ele muito brincou Mas agora toda a força secou O ônibus buster não parece se importar Todo é lameado, ele está bem contente O ônibus da cidade parece desaprovar O ônibus buster é lameado Buster você consegue observar Refletido no vidro Agora você se vê coberto de lama E você precisa se limpar Sim, é hora de lavar a lama O lava-jato vai limpar direitinho Para o lava-jato o buster vai Para se limpar, polir e brilhar Mas o lava-jato é tão barulhento Buster está com medo Vai lá buster, não precisa se assustar Respira fundo e vá se preparar Para esfregar e limpar O amarelo bem brilhante Esfrega, esfrega, esfrega Um parabrisa limpinho Vai lá buster, não precisa se assustar Limpa a bagunça que fez ao brincar O buster não quer entrar E o ônibus da cidade buzina O buster pula bem alto O ônibus da cidade, pra que se apressar? É hora de se limpar bem Esfrega, esfrega, esfrega Tudo bem limpinho Entra no lava-jato para se lavar Esfagare nem barata e tudo brilhar O buster respira bem fundo E vai até a porta Vai lá buster, não fique com medo Lembre-se do comigo, você estava É hora de ver o amarelo a brilhar E nas ruas todo mundo a cantar O ônibus buster é um ônibus bem brilhante Ónibus feliz e bem brilhante Muito bem buster O buster vai nas bolsas fazendo splish, splash, splash Lama pra todo lado, ele vai ter que se lavar O trator Terry tem um plano, ficar seco se puder Esse dia é lameado O buster acelera, olha ele indo Mas o Terry no caminho devagar Oh não! Pisa no freio Freia, freia, freia Ainda bem que estão bem O buster vai nas bolsas fazendo splish, splash, splash Desacelera, buster Não queremos acidente Esquisando no freio Com o baque O buster agora está preso O buster empacou em uma poça Está escurecendo e ele ainda preso está Mas olha quem veio salvar o dia O trator Terry está aqui Viva! O buster vai nas bolsas fazendo vroom, vroom, vroom Vai ajudar o buster com um grande empurrão Com um grande, forte e tremendo empurrão O buster saiu da lama Uhul! As rodas do buster giram de novo Giram pelas lamas Giram, giram fazendo splish, splash, splash Splish, splash, splash Buster, você precisa se lavar Olha, é o ônibus buster Ele parece estar muito feliz, não é? Mas, oh não Começou a chover E com raios e trofões assustadores Uh-oh É uma tempestade Cuidado com a scout, buster Oh, céus O buster está com tanto medo da tempestade Ele deixou a scout para trás na chuva E agora as suas rodas estão presas na lama Os raios estão por todo lado agora Ufa! O buster está são e salvo na garagem Mas e a scout? Olha, ele viu a scout Ela realmente está presa na lama Será que o buster vai ser corajoso o suficiente para ajudá-la? Scout está mesmo em apuros Pobre buster Ele está com muito medo dos raios e trovões, não é? Você consegue, buster Uau, o raio é muito claro e assustador Sim! Vai, buster Ele parece muito determinado em ajudar a scout Um empurrão deve funcionar Viva! A scout está livre Olha como ela está feliz Muito bem, buster Uh, os trovões ainda são muito barulhentos Mas olha só O buster venceu o seu medo O buster e a scout estão felizes Voltando para a garagem para fugir da chuva Aquele trovão assustou os dois Tchau, buster Tchau, scout Feliz Natal, buster Oh, não O buster não parece estar muito feliz, não é? Vamos lá ver qual é o problema O buster parece muito entediado Não tem nada para ele fazer? Vocês ouviram isso, gente? Sim, é o passarinho amigo do buster Mas onde será que ele está? Não estou vendo em lugar nenhum, e você? Esse foi um grande suspiro do buster Olha só, lá está ele E ele está carregando o enfeite do buster Eu acho que ele quer que você o siga, buster Vai lá, vamos ver o que ele quer te mostrar Oh, ele está trazendo um cachecol Ótima ideia, buster Vocês deveriam construir um boneco de neve Olha só ele usando suas rodas para amontoar a neve Muito esperto, buster Uau, já está tomando forma E ali está a cabeça Muito bem, passarinho Um boneco de neve não está completo sem um cachecol Para que esses pedaços de carvão? É claro Agora o passarinho vai achar outra coisa Ah sim, uma cenoura para o nariz do boneco de neve deles Que boneco de neve fantástico Mas olha, o buster acha que está faltando alguma coisa Uau, que ventaninha grande E olha, o vento soprou um chapéu para o buster e o passarinho Era isso que estava faltando Muito bem, buster O passarinho definitivamente concorda Nossa O boneco de neve está vivo O buster está muito empolgado Agora o buster não só tem o passarinho para brincar Mas o seu novo amigo boneco de neve também Feliz Natal, todo mundo Só, pessoal É o One Bus Buster Ele está brincando nas poças de lama O que será que ele vai aprontar hoje? O que será que ele vai aprontar hoje? Wee Uh 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 Ah, Buster Bobo! Ainda bem que o Trator Terry estava lá para salvar o dia! Tchau, Terry! Tchau, Buster! Tchau, Buster! Parece que você está todo enlameado! Você se divertiu muito naquelas poças de lama! Parece que o Buster precisa se lavar! Não sei se ele concorda! Lá vem o ônibus da cidade! Oh, céus! Ele não parece muito satisfeito pelo Buster estar sujo! Parece que o Buster finalmente percebeu o quão bagunçado ele está! É isso mesmo, Buster! Buster, você está todo enlameado! Será aquilo uma placa para um lava-jato? Boa ideia, Buster! Lava ele para o lava-jato para se limpar! Oh, pobre Buster! Ele está com medo de entrar! Parece mesmo bem assustador, não é? Vai lá, Buster! Vai lá, Buster! Você consegue! Você precisa se limpar! Você está tão sujo! Ele está entrando! O Buster está sendo muito corajoso! Um... Dois... Três... Oh, não! Você estava tão perto, Buster! Lá vem o ônibus da cidade de novo! Oh, ele soa bem impaciente! Buster, respira fundo! Você consegue! Mas os barulhos são assustadores! Vai lá, Buster! Você consegue! Você está quase lá! Preparar? Apontar? Vai! Você conseguiu, Buster! Faz cócegas! Não é tão ruim assim, né? Aqui vem ele! Pronto! Não foi assim tão ruim, foi, Buster! Bem limpinho e brilhando! Que bonito! Uau! Muito bem, Buster! Bem limpinho! O Lava Jato não foi assim tão assustador, afinal! As rodas do ônibus giram, 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 giram Giram, giram as rodas do ônibus Giram, giram pela cidade O ônibus vai ao aeroporto Aeroporto, aeroporto O ônibus vai ao aeroporto Pela cidade As pessoas sombrem no ônibus No ônibus, no ônibus As pessoas sombrem no ônibus Pela cidade Tem muitas malas no ônibus No ônibus, no ônibus Tem muitas malas no ônibus Pela cidade As pessoas estão felizes As pessoas estão felizes Estão felizes Estão felizes As pessoas estão felizes Pela cidade O ônibus chega ao aeroporto Aeroporto, aeroporto O ônibus chega ao aeroporto Pela cidade O motorista fala Até logo Até logo Até logo O motorista fala Até logo E tenha uma boa viagem Tchau, 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 tchau Eu lavo Eu lavo Lavo, lavo meu cabelo Eu lavo Lavo, lavo meu rosto Eu lavo Lavo, lavo os meus ombros Eu lavo Lavo, lavo os meus braços Eu adoro Eu adoro tomar banho É tão bom ficar limpo Splish, splash Eu lavo Eu lavo Lavo, lavo Lavo minhas pernas Eu lavo Lavo, lavo Lavo os meus pés Eu lavo Lavo, lavo Lavo os meus dedos Eu lavo Lavo, lavo Lavo minhas mãos Oh, tudo está limpo agora Três gatinhos Perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Achamos que perdemos Nossas luvas O quê? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Então não comem tarde Miau, miau, miau Miau, miau Não comemos tarde Três gatinhos Perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Mamãe querida Achamos que perdemos Nossas luvas O quê? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Então não comem tarde Miau, 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 miau Não comemos tarde Três gatinhos Perderam as luvinhas E então choraram Mamãe querida Achamos que perdemos Nossas luvas O quê? Perderam suas luvas Seus maus gatinhos Então não comem tarde Miau, 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 miau Não comemos tarde Os três gatinhos Acharam as luvinhas Caídas no chão Mamãe querida Veja só Achamos nossas luvas O quê? Coloca em suas luvas Meus pequenos gatinhos E podem comer tarde Miau, 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 miau Vamos comer tarde Mãe, miau, 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 miau Mãe, miau, 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 miau E pra senhora também E um para o menino Que vive mais além Mãe, miau, 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 miau Mãe, miau, 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 miau Um para o mestre, pra senhora também E um para o menino que vive mais além Joãozinho, sim papai Comando açúcar, não papai Está mentindo, não papai Abra sua boca, ah, ah, ah Joãozinho, sim papai Comando açúcar, não papai Está mentindo, não papai Abra sua boca, ah, ah, ah Joãozinho, sim papai Comando açúcar, não papai Está mentindo, não papai Abra sua boca, ah, ah, ah A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Quem irá salvar a ponte? Irá salvar, irá salvar Quem irá salvar a ponte? Minha linda senhora A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Super porco vai salvar, vai salvar Vai salvar, vai salvar Super porco vai salvar Minha linda senhora E foi o monstro que perdeu, que perdeu Minha linda senhora A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora As rodas do ônibus giram, 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 giram Pela Cidade Os limpadores limpam, limpam limpam Limpam, 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 limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam pela cidade Os passageiros sobem e descem, sobem e descem, sobem e descem Os passageiros sobem e descem pela cidade As portas do ônibus abrem e fecham, abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham, pela cidade O dinheiro no ônibus faz tim-tim-tim, tim-tim-tim, tim-tim-tim O dinheiro no ônibus faz tim-tim-tim, pela cidade O motor isso diz vá pra trás, vá pra trás, vá pra trás O motor isso diz vá pra trás, pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, toca, toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Como um diamante brilhando Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Brilha, brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Lá no alto flutuando Como um diamante brilhando Brilha, brilha, estrelinha Brilha, estrelinha Quero ver você brilhar Seis patinhos que conheci Cordinhos, magrinhos e bonitinhos Mas o pequeno pato Com a perna nas costas Liderava os outros com Quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Liderava os outros com Quá, quá, quá Quá, quá Descendo até ao rio Iam os patinhos Andando, andando, andando Andando de lá pra cá Mas o pequeno pato Com a perna nas costas Liderava os outros com Quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá Liderava os outros com Quá, quá, quá De volta do rio Vinha os patinhos Andando, andando, andando Andando, oh, ham, ham Mas o pequeno pato Com a perna nas costas Liderava os outros com Quá, quá, quá Quá, quá, quá Quá, quá, quá Liderava os outros com Quá, quá, quá Vô, vô, vô Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vô, vô, vô Remando meu barquinho assim Se você vir um crocodilo Não esqueça de gritar Vô, vô, vô Remando meu barquinho assim Você pode ver um grande leão Comendo feijão verde Vô, vô, vô Remando meu barquinho assim Se você vir um elefante Se você vir um elefante Está usando jeans Vô, vô, vô Remando meu barquinho assim Conseguem ver todos os sapos Vô, vô, vô Vô, vô Remando meu barquinho assim Conseguem comendo seu sorvete Conseguem ver o pequeno pato Comendo seu sorvete Vô, vô, vô Vô, vô Vô, vô Remando meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Ah, vejam, há cinco patinhos Um, dois, três, quatro Cinco patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só quatro patinhos Voltaram de lá Um, dois, três Quatro patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só três patinhos Voltaram de lá Um, dois Três patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas só dois patinhos Voltaram de lá Um, dois patinhos foram nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá A mamãe gritou Mas só um patinho voltou de lá Um patinho foi nadar Além das montanhas pra brincar A mamãe gritou Quá, quá, quá Mas nenhum patinho voltou de lá A mamãe gritou A mamãe triste foi nadar Além das montanhas procurar A mamãe gritou Quá, quá, quá E todos os patinhos Voltaram de lá Olha que beleza Velejar na banheira Onde vamos chegar A ilha com bananas Olha que bacana Cocos balançando Pra lá e pra cá Para a terra firme Todos vamos lá É muito lindo, sim Na, 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 na É muito lindo, sim Na, 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 na É muito lindo, sim Olha que beleza Velejar na banheira Onde vamos chegar A ilha com bananas, olha que bacana Cocos balançando pra lá e pra cá Para a terra firme todos vamos lá É muito lindo sim Na, 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 na É muito lindo sim Na, 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 na É muito lindo sim Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, pequeno, dois, pequenos, três, pequenos ônibus Quatro, pequeno, cinco, pequeno, seis, pequenos ônibus Sete, pequenos, oito, pequenos, nove, pequenos ônibus Seis, pequenos ônibus Um, pequeno, dois, pequenos, três, pequenos ônibus Quatro, pequeno, cinco, pequeno, seis, pequenos ônibus Sete, pequenos, oito, pequenos, nove, pequenos ônibus Dez, pequenos, dois, pequenos, três, pequenos ônibus Quatro, pequenos, cinco, pequenos, seis, pequenos ônibus Sete, pequenos, oito, pequenos, nove, pequenos ônibus Dez, pequenos ônibus Dez, nove, oito, sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um Vou, vou, vou remando Meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vou, vou, vou remando Meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Vou, 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 vou remando Vou, vou, vou remando Meu barquinho assim Rio acima, rio abaixo É um sonho pra mim Timo que se houver Amém Grand Legenda Adriana Zanotto